Ok pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui, hoje estamos na capineira Estou confuso aqui, vou tirar um pouco desse capim É o capim BRS capiaçu Acredito que quem está acompanhando o meu canal sabe Algumas pessoas devem ter acompanhado o vídeo aí Onde eu fiz essa capineira e junto com o capim Eu tinha plantado o feijão, o feijão de corda Então, na verdade atrasou o feijão logicamente Eu sabia disso, mas a minha intenção era justamente Manter o solo coberto Até porque eu não estava, era para fazer a semente O plantio do capim não era exatamente para servir para os animais Não era essa a ideia no momento Era para manter aqui uma semente Caso eu resolver aumentar o plantio aí a qualquer momento Eu já tenho a semente aqui Então, está aqui, hoje eu vou tirar ali nas partes mais altas Aqui é a parte mais falhada Então aqui eu tinha botado um feijão de arranco e um feijão de corda O feijão de corda eu já colhi, não deu praticamente nada Um pouquinho que tinha eu colhi E aqui é o feijão de corda Tem parte na verdade que ele sufocou completamente o capim Isso aqui tudo é topado Olha o capim como está aqui, totalmente sufocado Então agora eu vou tirar onde está a parte maior do capim E ainda mais esse feijão Porque eu tinha dois tipos de feijão aqui Eu tinha um que não sobe na planta Ele não enrama no caso, ele não cria esse pó E eu tenho outro que cria E aí eu não sabia Esse aqui eu plantei, quando eu plantei eu vi Aí já era tarde, né? Quando estava aqui subindo já no capim Olha aqui como está, na parte do capim O capim está mais alto mesmo assim Olha aí, olha O capim está muito bom Mas aí o feijão vem tomando de conta de tudo, cara O feijão é... Esse feijão é muito bruto, cara Ele é pior do que fava, né? É igual a fava, na verdade, olha Como que ele sobe, que ele entrança O capim aqui é com a média de uns 2,5 metros, né? Para 3... Uns 2,5 metros, mais ou menos Essa média E o feijão já está lá em cima Então nesse capim mais alto eu vou tirar hoje umas torceirinhas Tirar aqui na parte que já era o feijão de arranco O feijão de arranco foi retirado E tem aqui o mato Depois eu venho fazendo o controle do mato, tá gente? Agora nós vamos fazer o controle do mato para conservar um pouco o capim O capim vai sair com mais força Aqui eu já fiz um corte em algumas torceiras Mas eu não fiz o controle do mato ainda É terreno de pedra, né gente? Não tem como trabalhar com enxada Não tem como trabalhar com nada Mas tem a enxada química, né? A tal enxada química, ó Isso aqui já foi o corte, ó Aqui, ó Ali, aqui já foi corte, corte Corte, né? Aí agora nós vamos vir... Como tinha feijão, não tinha como eu fazer o controle, tá? Então agora nós vamos controlar Olha aqui, ó Olha a perfilação Como está a maravilha Cortado com quantos dias? Ao menos de 90 dias eu estava cortando aqui, ó Olha como que está bem perfilado, cara Que maravilha, meu Olha só Bom demais Então nós vamos deixar aqui Vou deixar a corda aqui Já... Já vou cortar agora nesse aqui que está maiorzinho, ó Eu estou sem o tripé, gente, tá? Então eu vou fazer o corte aqui E vou levar lá para casa para dar para os bezerros, tá? É os bezerros que estão lá no curral E olha, aquele ali também está bom de cortar Todinha ali, na verdade, né? Eu vou cortar primeiro essa parte que está mais alta Provavelmente Apesar que aqui tem uma rebrotação saindo Mas provavelmente Se caso eu não continuar tirando Eu vou botar então o gado Para fazer a aparação naquela parte que está menor Na parte que está mais baixa E vou passar depois com a roçadeira cortando Que aproveito que o gado já entra Vai comer o feijão Vou colher o restante de feijão que tem ali E... De base, né? Colher aquelas base E o gado já entra para comer Tanto as folhas de feijão Enfim, come tudo, né? Come até o mato Alguma planta aqui que seja palatável Ele já vai comendo tudo E eu venho fazendo a aparação com a maquininha, né? De cortar grama E fazendo o controle do mato Que aí sai somente o capim, tá? Mas por enquanto Eu vou ainda tirar um pouco ali Vamos ver Quem sabe eu não... Não dei continuidade Sem botar o gado dentro, né? Sendo que se botar E eu fizer a aparação em seguida Não tem problema nenhum, gente Vou com a foice que eu tiro bem baixinho, gente O mais baixo possível, né? Como aqui é de pedra Eu não posso usar um facão E bater Porque se eu usar muito baixo E bater o facão Vai diretamente nas pedras, cara É só pedra, né? Todo lugar aqui Que nós bater a foice é pedra Então não tem jeito Tem que enganchar a foice aqui devagarzinho Com esse bico dela aqui E puxar, né? Vamos montar Levar para casa, triturar É aqui pertinho de casa, né? E eu vou só buscar ali Uma banda de coxo E levar para a bezerrada Que está no corral, tá? Hoje eu prendi eles um pouquinho mais cedo Justamente para que eles Fiquem com esse pouquinho de fome, né? Para poder comer, tá? Duas e meia Três horas da tarde Eu estava prendendo eles Então agora já é umas quatro horas Botando agora Até de noite Eles devem comer Acredito eu que come Vamos ver Não mostrei Tirando lá Por causa da câmera, tá, gente? Por causa Não estava com suporte Muito Muito pesado Muito pesado, cara Muito pesado Está aqui, ó Um feixinho de capim Amarrei com uma cordinha aqui Parece um montinho pequeninho Porém na hora de botar nas costas Sei lá Pesa que Acho que uns cinquenta quilos, cara Ou mais, tá? Vou arrastar até ali Perto do triturador O trituradorzinho está bem aqui, ó E vou ali botar Buscar o coxo para triturar Muito pesado E aí é onde está a questão, tá? Tem muita gente que Até acredita Nossa, isso Por isso que ele rende demais Que ele é muito pesado Gente, o peso dele É água Tá? O peso dele é água Eu não sou a pessoa mais especialista Toda vez que se trata de De nutrição de animal De De proteínas, né? De nutriente Eu sempre falo Meu, eu não sou a pessoa mais ideal Para poder dar explicação sobre isso, tá? Mas porém esse É um dos pontos Na verdade é negativo Não é um dos pontos positivos É um dos pontos negativos Por quê? Dizendo que o capim O capim ruim Não, cara Não é isso, né? Estou dizendo que Talvez na Forma mais Se nós for analisar Se nós for analisar Isso para quem entende Não para mim Não para a maioria Dos pequenos produtores Principalmente que tem poucos Estudo Conhecimento Enfim Quando eu digo estudo Não é escolaridade não, tá? Estudo é justamente Se aprofundar Sobre a questão de nutrição E enfim Por quê? Porque quando se fala em nutriente Gente Explica-se, tá? Mas passa despercebido Na nossa mente, tá? Não é que os técnicos Não expliquem Explica Só que passa despercebido Na mente nossa Das pessoas menos estudadas Que foi a fundo Quando se fala em nutriente Não se trata, né? Por exemplo Proteína A proteína desse capim É tantos porcento De proteína Aí tem Nós vendo a nossa mente Que então nós servindo É um pouquinho de capim desse, né? Da forma que ele é pesado E tem tantos porcento De proteína Aí nós acredita Que a proteína é sobre A quantidade de peso Se aqui tem cinquenta quilos Se aqui tem cinquenta quilos Tantos porcento é de proteína E não, tá, gente? Só que não, tá? Essa é a questão É sobre a matéria seca, gente É sobre a matéria seca, né? Quando eu botar esse capim Para processar E entrar tudo para a matéria seca Quanto vai sobrar Realmente de proteína? É assim que se faz as contas, tá? Então às vezes Quando nós comparar Um determinado tipo de capim Não estou falando mal nem bem Nem desse nem de nenhum E for comparar com o outro, né? Dependendo aí Quando vai ver A questão da matéria seca Talvez esse aqui Produzindo uma tonelada de capim Por uma área X E o outro produzindo menos Por a mesma área Porém quando vai se converter Ali em matéria seca E depois fazer Tirar ali a porcentagem De proteína De nutrientes, né? Todo tipo de nutriente, tá? Não estou falando só proteína, não Os minerais Enfim, tudo, né? Quando for ver, talvez, né? É que nós vamos realmente Ter certeza, tá? Do que é compensatório Se é produzir esse ou aquele, tá? Porém esse aqui É mais volumoso, né? Mais volumoso Você vai Um pouquinho só Você vai triturar aqui Você vai ver que vai dar um volumão Só que, porém Talvez seja muito água, né? Ele realmente não vai Nutrir o animal O tanto quanto ele precisa Enfim O tanto quanto nós achamos Quanto nós imaginamos Talvez nós temos que servir Então muito mais do que Simplesmente nós imaginamos Por conta da quantidade de água Que contém no capim Então o peso dele Não quer dizer Que vai manter o animal Nutrido, né? Que a água Não nutre ninguém, tá? Vai embora tudo Tudo embora Vai ser desperdiçado ali na urina Enfim De outra forma Vamos buscar o coxo ali Nós já vamos triturar E levar lá para os bezerros Para ver O que que acontece Onde, gente? Tá aqui, ó Chegando com o coxo aqui Deixa eu só organizar aqui Para nós Aqui é o quartinho É o quartinho da bagunça A bagunça aqui é feia Descobri o O trem aqui E bora triturar o capim É o quartinho da bagunça 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 Especie de рублей É o quartinho da bagunça É o quartinho da bagunça É o quartinho da mal Entretiência É o quartinho da bagunça Pronto pessoal, agora estamos chegando aqui Deu um colchão cheio E ainda mais um pouco, está no carrinho de mão Então deixa eu botar ali para dentro Vou tirar o colcho aqui de cima Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bezerros Vou deixar aqui para ele ficar comendo Seu raro, segura aqui para mim Para não cair, segura aí A menina já está me ajudando Segura Aí, colchão cheio Vou aproveitar Vou botar o carrinho aqui do lado também Enroscar o carrinho aqui Precisa fazer uma limpezinha aqui dentro De mato, ultimamente a agonia está muito grande Não limpei ainda Esse aqui é até o pé de ninho Aproveitar e vou limpar ele Vou limpar o corral e vamos arrancar ele Pode botar mais Bom Está bom, está bom Deixa aí que agora os bezerros vão comer Bom gente, então está aqui Essa aqui é a bezerrada E o bezerrinho enjeitado está ali Ele já vê a menina aqui Ele já fica olhando para ela Porque todo dia de noite Nós vem dar uma mamadeira para ele Olha como ele está se aproximando Ele é arredito, assustado do mesmo jeito Está dos outros Criado tão selvagem quanto os outros Mas ele vem para mamar Se nós tiver uma mamadeira aqui ele vem E só a noite que eu vou trazer uma mamadeira para ele Não trouxe agora Já poderia ter trazido Mas não trouxe Agora deixa que eles vão comer aí Da outra vez eu coloquei uma bandinha de coxa ali Acho que era bem menos na verdade Eles até comeram Eu cheguei aqui no outro dia Eles tinham comido um pouco, né? Não tinham comido tudo não E aí eu trouxe hoje mais uma vez E coloquei ali Mas Até agora não vi modo deles Se foram lá, né? Já cheiraram, já lamberam um pouco Mas já deu para ver que não vão comer não De novo, né? Mais uma vez É lógico que se mantesse ele preso Ou se continuar colocando todo dia E faltar a pastagem, né? Se a pastagem diminuir Ou começar a secar, no caso, né? A pastagem ainda está verde Estamos nos últimos dias de chuva aqui Mas ainda a pastagem está boa Aí eles vão comer Eu acredito que vão, né? Todo gado come, né? Mas Por enquanto, infelizmente É somente trabalho perdido Toda vez que eu estou tirando para vaca Para tudo aqui que eu tento colocar Vaca até que come, né? Na verdade foi os cílios que eu fui tentar colocar para as vacas E infelizmente elas não estavam muito afim de comer, não Nessas épocas, né? Mas quando a pastagem seca, aí sim Então está ali, ó Eles estão tentando pastar esse mato Que está aqui na beira do curral Querem comer mato Mas não querem comer o capim, não Olha, esse de cá está comendo mato Tem um de lá Que é aquela branca maior Que está tentando lá comer um pouco do capim Por isso que eu gosto de prender ele cinco horas Porque ele já está no barriguinha cheia, né? Mas hoje como eu fui servir capim no coxo Então eu prendi mais cedo justamente Para ele não comer na pastagem E comer aqui Vamos deixar aí para ver O que acontece, né? Gente, então agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Vida na Roça com o Zé Vida na Roça Oficial Gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós Inscreve-se, ativa o sininho Para receber notificações do próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo